VAMOS SALVAR O MUNDO Pra chegar em The Fish, você tem que viajar por todo esse mar. Piratinhas. Sério, me acertou na bochechinha. Dos criadores de Frozen Isotopia. Por uma mortal que não tem nada o que fazer numa caverna de monstros. Foi mal. Eu achei que fosse um monstro, mas... Moana, um mar de aventuras. Hoje nos cinemas.